A figura do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e sua influência no governo Bolsonaro com o jornalista José Maria Trindade. Salve! O presidente Jair Bolsonaro deu mais poderes ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. As informações do Congresso Nacional é de que a ligação está funcionando, passando por Ciro Nogueira, chegando à esplanada e ações nos municípios. Mas o Congresso continua com uma força muito grande. Eu ouvi de um prefeito que foi ao ministério pedir verbas e aí ouviu, vá ao Congresso Nacional, é de lá que sai a ordem de execução orçamentária. Veja a que ponto chegamos. O Congresso Nacional está definindo o orçamento da União. E é exatamente nesta força política que o Centrão toma força no governo com a saída de 11 dos 23 ministros. São os candidatos definidos pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, daqui para frente, a força política no governo será muito maior. E é por isso, exatamente por isso, que se imagina que o preço dos combustíveis estará exatamente na mira desse controle. Porque se houver desacordo entre governo e Petrobras, os combustíveis aumentam o preço e os governistas perdem votos. De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília, José Maria Trindade.